canal fama e festa chegando com mais um vídeo agora parte dois das imagens antigas de acopiar o que não deu para mostrar no primeiro a gente chegou com o segundo vídeo para complemento já quero inicialmente mandar um abraço aqui para o Cícero meu amigo lá de São Paulo que não perde um vídeo só Bora começar então primeiro vídeo primeira imagem é prédio da Associação Comercial de Acopiara como você vê no letreiro aí fundado em 1951 conforme o letreiro acima do prédio que permanece até hoje a gente parte agora para a segunda imagem que deve ser bastante familiar a muitos a escola Alfredo Nunes de Mello você lembra já estudou lá em que ano você estudou na escola Alfredo Nunes de Mello comenta aí para a gente saber tá mais uma imagem de escola que faz parte do acervo riquíssimo da cultura local é a escola Francisco Usoa de Albuquerque essa escola com certeza alguém que está assistindo já passou por lá queria saber da sua opinião já vou pedindo aqui no início tá se é novo se inscreve deixa o like e deixa o comentário para acompanhar vídeos regionais escola Monsenhor Coelho essa escola aqui segundo relatos foi a primeira escola de Acopiara se não foi ajuda aí comenta também aqui funcionou também a escola Instituto Coelhinho por algum tempo eu estudei lá na época que o Instituto Coelhinho é esteve funcionando é esteve funcionando neste prédio gente mostrar mais uma escola agora que com certeza você já ouviu falar dos seus pais dos seus avós se você é de uma geração um pouco mais antiga deve conhecer aqui a escola escola profissionalizante tá escola profissionalizante que com certeza você já deve ter ouvido falar você que está assistindo agora chegou a ver a escola profissionalizante já ouviu falar da escola profissionalizante de Acopiara hoje funciona o liceu de Acopiara neste local é mais uma imagem mais uma relíquia que a gente tem aqui atrás foi buscar na internet tá para trazer para vocês inscritos do canal Fama e Festa e essa escola é familiar para você você recorda a escola Murilo Serpa escola Murilo Serpa na imagem bem no início a gente trazendo imagens para você do canal Fama e Festa mudando agora de escolas é usina Tupã Acopiara foi conhecida por muito tempo como terra do ouro branco terra do algodão e a usina Tupã pegou bem essa época também a gente mostra agora uma das imagens que a gente conseguiu que também é uma relíquia estação ferroviária de Acopiara ainda com o letreiro Afonso Pena olha só que legal né uma imagem bem antiga realmente é uma relíquia estação ferroviária ainda com letreiro Afonso Pena aí você percebe os vagões passando bem ali a frente acredito que as usinas né as usinas dos Zulfinos e você conferindo na imagem do canal Fama e Festa vamos conferindo mais imagem aqui durante o percurso do vídeo aqui no canal Fama e Festa mais uma vez deixe o like deixe o seu comentário se é novo se inscreve Avenida Paulino Félix hoje totalmente diferente asfaltada com muitos prédios é hospital prefeitura e outros prédios importantes mas é que bem no início da construção da cidade Avenida Paulino Félix ali à frente à esquerda é você acompanha também a igreja lá na ponta né você deve perceber agora mostrando para você a Praça da Farias Brito a Praça da Avenida Pedro Alves bem reconhecível para nós dessa geração aqui não tem como saber que aí é a Praça da Avenida Pedro Alves Praça da Farias Brito mas com certeza quem é um pouco mais velho quem é de outra geração deve lembrar mostrando para vocês agora nesse vídeo o primeiro posto de saúde de Acopiara você que está assistindo lembra onde funcionou este posto de saúde comenta aí nos ajuda a construir a história de Acopiara a reconstruir a contar para que as pessoas dessa geração mais nova tenham a consciência de como foi feita a história de Acopiara funcionou aí posto de saúde qual era o endereço agora a Praça da Matriz acredito eu que por baixo dessas árvores segundo ouvi falar foi onde surgiu as ideias a ideia na verdade da construção da igreja matriz de Acopiara Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que você confere aqui nessa imagem tá aí a igreja pouco tempo depois de ser construída era bem assim a igreja matriz de Acopiara aqui na imagem um posto de pericultura o que indica é que o local é um antigo posto médico local por hoje é só se você tem mais imagens manda pra gente pra gente fazer mais outro vídeo quem sabe a parte 3 obrigado a você que assiste obrigado a você que está apoiando sempre nosso canal como eu repito a gente está fazendo esse aqui por hobby por trazer aí novidades por trazer relíquias para o povo de Acopiara trazer shows trazer eventos esse é o maior intuito do canal não fazemos isso por dinheiro até porque o canal não está dando dinheiro ainda e a maior ajuda que você pode nos dar é compartilhar é se inscrever deixar o seu like e principalmente o seu comentário de apoio sugerindo novos vídeos um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo